Algo do tipo. Aí depois eu só dei um de Chibalanche, dois de Artemis, dois de Medusa e um de Poseidon. O Hades tá muito foda, velho. Olha isso. Não, você pula, sei lá, ela vai rolando. Tipo exato. Topstall, 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 topstall. Tem Ares? Foda-se. Eu vou solar também. Que Ares? Ares. Olha isso aí. Meu Deus, sua desgraça. Vocês estão falando muito bocha, tá pior que eu. É, porque minha mãe tá dormindo no comodação e eu tenho vontade de ser uma burra aqui e eu tenho que ficar lá abaixo. Vai cair a culpa nele, tá bom? Não, porque se a gente for competir pra ver quem fala mais alto, com certeza eu vou perder, mas ninguém vai acordar no processo. João, pelo amor de Deus. O que eu acho que eu tinha mostrado da... Até agora eu perfeito. Sai, 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 diado. Para com essa deadagem. Ah, não. Patrola, com certeza. A minha 1 é muito mais forte que só 1, velho. Não, não. Você quer me dar a porra da cabeça. Olha isso aí. Não, tem que ser opressor no Ares ali, ó. Não, não, não. Não, não. Não, não. Tem mais força aqui. Olha isso aí. O bagulho é opressão, aí a gente vai de novo, ó. Ó, 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 ó. Vai acertar uma foite aí. Vamos embora. Fala aí, eu vou acertar uma foite. Cadê você? Tô do lado. É porque voltou o cara pistola ali mesmo. Aí depois eu vou botar 3x2 de CPI e vou sair girando aqui na base do cara, hein? Aí dá ruim, tá ligado? Você tomou um controle. E o cara já tá 5 já, hein? Não tá pistola. O cara ficou muito pistola, velho. Cuidado, jato. É, mas ele também as pistolas vira nele. Ligado ele tá de bota azul, mano. Aí, ó, sério. Puta, ninguém vai vir finalizar esse cara. E aí ó, ele! Nasci, ó. Fado é boi. Rosso! Rado é boi. D'ávio é boi. Pronto, tô devendo. Pô, se eu quiser saber um ataque pra vocês, a gente não vai partir aqui. Fio, nessa aqui se eu não der quadro, eu nem comemoro Fio. 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 Seu Prime sim, você ganha o risco do cara e sai com a vida toda e chega uma operação. Vai achando que essa do Punk é o Prime. Mano, você chega assim, os caras já pegam pistolas já. Ah lá, ah lá, ah lá, ah lá. Ah lá, 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 ah lá. Errei. Na trola, certo? Errei. 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 Eu vi eles e Jesus. Eu não vi ele. Eu só digo ele tá bastante. Ah, vai ser que tu tem essa ult, mano? Que tá dançando a pa espelho. Quase que tu solta essa bagace aí. Alfinir sem clube. Ah, mas... Tududu! E os inimigos foram destruídos Não pegou? Como assim? O bagulho ia fazer forja de sangue Espera aí Calhafado Ah, é só o E eu vou misturar meu Tannantzinho pro 10 Esse bicho tá parado há 2 anos, vocês não tem ideia Ah, você não fez isso rapariga Vou silenciar também Olha o Ares aqui Deu Cora Cora Nossa senhora Que indivíduo Minions have reached your portal Hum, agora não deu NOOOOOO Eu jingui isso Pronto Olha isso velho, ela poupou o espelho Foi se toma no c** Mas você não te cancela Não, mas eu coloquei o espelho e cliquei no mouse Animal Ah, você acha que dá pra controlar? Ah, você não tá nem me disto Ah Tem um ponto de avalia, viu? Tem um ponto de avalia, viu? Ah, o cara vai vim roubar Ah, eu posso provar ali no limbo, eu também Vai rouba aí, porra Rouba aí, vai Rouba aí, vai Rouba aí O seu dia de julgamento Eu vou te cair, meu irmão Ah, eu vou chegar ali, meu irmão Então vai então Tô vendo um Marius no nosso time Mas Nenhuma atitude Merch segundo eu meto então Dois segundos eu meto então Dois segundos eu meto então Dois segundos eu meto então Tô a vaca, tu Foi pra base na outra hora Outro crono Que útil o tempo Não Eu bufei a 2 sem querer Patrola Verde Mas eu ia morrer de qualquer jeito Eu tava tomando muito dano Tomei 600 e 300 da Da cima Ou, só pra você ver como nosso trance é ruim O time dela tem 3 kills Vai ser 3 kills Vai ser 3 kills Dois da nossa nata Do IP Que? Eu vi reclamação, Jorginho? Não, só uma conta mesmo Só uma conta mesmo Eu só tomo o opressor assim Meu povo Morri Meu Deus velho Segunda vez que eu levo esse combo Retardado mental De desgraçado Filha da puta De arrombado Virgem De cabala imunda De cabala imunda Vaca, perante Caralho, 3 ultis velho 3 desgraça de ultis Desgraça 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 Daí Com o cavalry O Goj Ela está Com o inimigo Eu tenhoidé Desenultado Com o inimigo O inimigo Eu tenhoidé Quantos mais de pessoas ali pra pegar? Ela achando que vai matar lá mesmo, com 60% de shield. Nossa, nossa. Ai, eu torci tanto pra ele te pegar. Ela achando que vai pegar uma menina com 60% de shield. Ah, não. Tá... Que merda, hein? O cara hoje disse que merda, hein? Ai, filha da puta. Até esqueci o que ia fazer. Muito bom. Tá fazendo ali tudo. Oxi, o bicho usou. Que? Voa. Boa, joga demais. Oi, meu chapa. Meu Deus do céu, cara da Kaice demais. O chefe era cheio. Moça. E esse cara assim não teve como dano. A passaria usou edge de jabalho. Ah, esse cara vai do F6, mano, se a gente continuar assim. É cada gente que a gente acha. Ah, você não vai fugir, nem fudendo. Ah, tu vai sim. Meu Deus do céu, velho. Essa gente veio... Tô e mandando a minha cara. Ah, que merda, puta! Para com essa porra aí, meu irmão! Porra, eu não sou nenhum babaca, não! Não! Eu não me curei, não assinou por muito foco. Ai, eu não me curei, não assinou por muito foco. PL, você tá muito fudido. Ah, da garrafa, você tá muito fudido. Nossa, você tá muito fudido, PL. Eu vou te rebaixar no clã pra iniciante, velho. Você no meu clã, você vai ser iniciante agora. Não vai. Oh, se você ficar fazendo isso, eu criei um clã novo. Eu disse, meus amigos, você vai despecionar no DG e LRT. Entendi. Eu vou ficar com todo mundo. Obrigado pelo Red. Sua vaca, se não morreu, você entra na ponte. Oh, não. Oh, não. Oh, eu juro que eu vejo... Eu juro que eu vejo... Eu roubei o Blue da cavela no game sem querer e ela não fez mais nada, por uma vez. Eu joguei. Porque ela estava de Aphrodite. É sério? E eu era o Tank. Eu juro. E ela não falou comigo o resto da calma. E foi o último momento que eu joguei com ela. Depende, qual o Karol que foi. Karol ou Karol? Um K. Que eu conheço. Vai tomando o seu cu. E o LRT. E o LRT. E o LRT. E o LRT. Finalmente eu pego um aqui. Oh, caralho. E o LRT. E o LRT. Nossa, eu morri. Freia é muito Freia, velho. Porque um jogo de Freia é pouco. E o PL também. O PL é porco em qualquer coisa a ser arrombado. E o LRT. E o LRT. Muito bravo. O LRT. E o LRT. Ah, se fosse meu Painta estaria muito bravo. Naquela hora cara. Vamos relembrar esse momento. Esquece o que é assim. Que que filho de um filho de um pente. Falta o Marquis. Falta o Marquis. Me erra, velho. Meu Deus. Eu não matei esse antes. Tá para lá. Certé? Eu nunca me vi mais pra me errar Eu não era um pra me errar Eu sou de ela Que? Calma cara, calma Ah, a vaca tá sem ult agora Isso, todo mundo usa edge Aqui quando eu voltar vou estuprar todo mundo Oh, os cara gastaram Vamo ver, você não conta com as minhas câncias Ah, não é mesmo sem fader Nossa, se der caixa o meu peito eu nunca mais falo que você Viu mais? Aquele dedinho Aquele dedinho de eu poder soltar quem Tá gostando da foto aqui Descaralho 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 Ai ó, ó Olha que Scrook Eu não te cortei Não te cortei É babo um espelho Time to keep up Socorre, ô time Esse time só quer saber de DKS Paga o jantar pelo menos Eu tô 0-1-1-1 DKS aqui DKS aqui DKS aqui O que? A minha? A minha Não Ah, de novo se eu sou freia Pra mim pronto tem que ter dano de ult em cada 3 O que? Não Mano, o Emily faz essa porra dessa build no mundial dá certo Eu faço, eu não dou num nada de dano velho Ah, não vou atrás Eu não consigo ver Tipo, eu acho que tipo Esse jogo não tem lógica Porque é conta, sacou velho? É conta Certas contas a Hyraes fala Porra essa conta vai ser danuda pra caralho Hum, tá certo Ou então, né Deus Um serão bons, outros serão ruins Quem disse que não? Cê tá brincando, cê viu a vida aqui? Ih, gira que cê não pegou velho Pelo amor de Deus Literal O cara ficou pingando de sangue ali velho Meu Deus Deve morrer de inferno Meu amigo, eu gasto tudo que eu cheguei nesse cara Eu gasto tudo nesse cara Ai, era pra pôr o espelho e desgrita Cancela Eu não da ver, eu taco o espelho na hora e já clico Ah, então você é doente O problema é ele Não que você ia falar que era KS Eu não peguei de propósito Caralho, eu fugi, como que ia ser KS? Eu achei que não ia ter falado Ah, é Isso, entra a base Entra a base Fica a base Fica a base, viado Ah, eu já dei caixa o cara morto Viado, eu não sei que morre que eu dei caixa E o arachlan também E o arachlan também Falei mano, eu não posso jogar que esse cara deve ser Eu acho que ele está dizendo que ele não faz Ele não fez Na moral EEEE Cara, sem fazer, mas enfim Tá, eu vou tomar meu banho Eu estava pensando, ir ou não ir, eis a questão Eu não sei se foda, você vai até coçando pra pegar aquele filho Tem gente que nasce na sua vida pra te atrapalhar, essas pessoas são p.l. Nossa, mano que tipo, mano, pega aí. É, tô vendo. Tem até um baúzinho aqui, ó. Ah, não sei. A minha última porta de reta na alta, são a mesma coisa. Cadê? Olha, aí eu fiquei, sei lá, 20 barra todos, mano. Cadê? Carrega, desgraça. Aí, ó, 21 barra 4. Com a mesma...